Terceira etapa do cronograma capilar para crescimento do cabelo. Eu vou usar essa máscara aqui da Novex, que é repositora de massa. Meu cabelo tá legal, ele não precisa de uma reconstrução muito intensa. Então, por isso, eu vou dar um toque de hidratação com uma tampinha de glicerina. Bom, é isso. Lavei o cabelo apenas com shampoo, com esse shampoo dessa resenha aqui. E agora eu vou aplicar aqui a misturinha da máscara reconstrutora com glicerina. Já tá soltando bem os fios, é bem emoliente. Eu vou caprichar bem aqui nas pontinhas, porque é o foco do nosso cronograma capilar, né? Não perder o comprimento do cabelo. E é também a parte que eu tô sentindo que o meu cabelo está mais precisando. Então, eu concentro bem nas pontinhas pra depois subir. Pronto, eu já apliquei mais produto. Subi aqui, apliquei bastante aqui na franja. Agora eu vou prender. E vou pro outro lado. Dessa vez eu tô fazendo diferente, né? Aqui do outro lado, a mesma coisa. Ai, peraí. Já tá o cabelo bem aplicadinho. Normalmente eu faço mais quantidade do que desta vez, mas realmente meu cabelo tá bem legal. Não precisou de muito produto. E é uma máscara bem emoliente que espalha bem por todo o cabelo. Então agora eu vou prender aqui. E vou pôr uma toquinha plástica. Eu vou pegar um burrifador de água e dar uma burrifadinha assim, por causa da glicerina. E pôr aquelas toquinhas de banho. E eu volto com o resultado. Olá, gurias e guris. Tudo aqui? Espero de coração que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Maio, todo dia, aqui no meu canal Luciana Della Vega, que sou e Jo. Vídeo todos os dias, às 18h30, aqui no canal. E os vídeos são em estreia e eu estou ali no chat conversando com vocês. Então vamos ao resultado dessa reconstrução barra hidratação. Reconstrução, porque foi uma máscara, né, aqui de reconstrução. É a reparação total do fio repositor de massa. É uma máscara muito, muito boa. E a minha já está... Ai, a minha já está, ó... Ela é bem molinha, não dá pra virar aqui. Tem um resultado fantástico. E mesmo ela sendo de reparação, Ela é emoliente, ela solta bem os fios no momento da aplicação. E olha o quanto o meu cabelo diminuiu de volume. Isso porque eu acrescentei também uma tampinha aqui de glicerina. E fez toda a diferença. Porque o cabelo ficou bem, bem molinho. Diminuiu aqui, reduziu o volume. Tá bem hidratado, gente. Olha o brilho desse cabelo. Barulho. Gente, fazendo uma pausa aqui pra pedir o like, A inscrição de vocês e também explicar esse barulho, tá? Eu não sei como está a situação aí na cidade de vocês, Mas aqui em Porto Alegre as aulas irão recomeçar no dia 10. Então, estão cortando a grama, limpando a escola. E é o barulho, esse barulho o dia inteiro. Desde manhã até o final, assim, da tarde, início da noite. Porque a escola estava numa situação mesmo, assim, de prédio abandonado, de vídeo de terror do Japão. Bem esquisito que estava mesmo. Voltando aqui pro cabelo, ele tá bem, bem brilhoso. Tá com movimento soltinho. Então, quem procura uma redução de volume, glicerina é uma boa. Eu deixei a glicerina no meu cabelo por mais ou menos 40, 50 minutos. Porque eu fiz naquele esquema de pôr a hidratação e ir trabalhar. E daí, ali eu fico por um bom tempo, né? Quando eu fui enxaguar o cabelo, que eu tirei a toca plástica e soltei o cabelo. Eu já senti o cabelo, assim, muito, muito desmaiado. Muito molinho. Quando eu entrei embaixo da água, então, o cabelo desmaiou ainda mais. Ficou bem derretidinho, bem gostoso. Estava tão condicionado, que não precisava usar condicionador. Mas eu usei mesmo assim, porque eu queria dar uma atenção bem especial às pontinhas. Que eu estava sentindo que já estavam ficando um pouco arrepiadas. E, ó, recuperou bem. O condicionador que eu usei foi o mesmo que aparece no card que eu deixei aí pra vocês. Do shampoo e condicionador que eu usei. Agora sim, vamos ao resultado. Do shampoo e condicionador que eu usei. Essa máscara é bem perfumada. Eu, particularmente, gosto do cheirinho da máscara. E o perfume ficou. Ficou no cabelo. Agora eu balancei aqui o cabelo, a cabeça, né? Bati cabelo. E o perfume está no ar. Muito gostosinho, muito agradável. Ai, o cabelo, gente, está daquele jeito que dá vontade de ficar passando a mão, sabe? De tão olhinho, sedoso, soltinho. E aí, o que vocês acham, gente, do crescimento do meu cabelo? Eu estou bem empolgada. Eu estou percebendo um crescimento bem acentuado. O que vocês me dizem? Vocês estão percebendo isso também? Eu já tenho a resenha dessa máscara aqui no canal. Vou deixar o vídeo aqui no card para vocês. Se tu gostou do vídeo, não esqueça de deixar o teu gostei. Se tu ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se. E fique comigo aqui todos os dias às seis e meia da tarde ou da noite. Aqui às seis e meia já é noite. Às 18h30, todos os dias, aqui no canal tem vídeo novo. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se tu assistiu o vídeo até aqui, comente o batom laranja, que eu estou me estranhando muito com esse batom. Fiquem todos com Deus. Se mantenham saudáveis. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau.